Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e como já adiantei, nosso amigo aqui Guilherme Guimarães pegou o presidente Wagner Pires na saída do Mineirão e conversou com ele sobre o momento do time do Cruzeiro e se o Cruzeiro vai priorizar alguma competição. Confere aí. Nós temos mais, nós somos três competições. Nós vamos superar e efetivamente nós vamos ter que priorizar, pelo menos a Libertadores e a Copa do Brasil. É o que a gente vai tentar fazer, não é isso? Preocupa, presidente, essas duas derrotas? Você acha que, o que está faltando de fato para o Cruzeiro conseguir embalar no campeonato brasileiro? Você falou aí em priorizar alguns campeonatos. Você acha que essa é a única alternativa mesmo, já que o calendário está muito apertado? Não, não é a única alternativa. Nós queríamos, se possível, ganhar as três ou competir junto com todas as equipes com as três. Agora, a gente sabe que é muito difícil, com esse volume de partidas em pouco tempo, a recuperação dos nossos atletas, nós temos que descansar um, colocar outro. Vamos tentar recuperar, vamos jogar contra o Santos e vamos sair com um bom resultado para ficarmos em uma competição que é muito importante, a Copa do Brasil, e priorizar também a Libertadores. Agora, nós não vamos deixar o Brasileiro. Pois é, Jorge. Aí, Edu. É. É, jogar o Brasileiro com responsabilidade. É, ele fala que primeiro que vai priorizar, vou priorizar um, priorizar outro, mas não vou deixar o outro. Quer dizer, na verdade, ele falou, falou, falou... Que vai jogar os três. Que vai jogar os três. Mas que ele quer priorizar, mas ele também quer jogar os três. Pelo menos ele não fugiu da pergunta, ele respondeu, ó, vamos jogar os três, mas a prioridade é a Copa do Brasil, principalmente a Libertadores. Mas não vou esquecer o Brasileiro. Não pode. É aquilo que o Fred falou no bloco anterior. Se você larga de mão do Brasileiro, você pode assustar lá no final. Sim. E o Cruzeiro não tem largado. O Mano tem utilizado várias vezes seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro. Mas é importante recuperar. É recuperar jogador para estar bem na hora da Copa. E uma coisa também que é legal, a gente vê a sintonia. Você vê que o presidente do Cruzeiro falou sobre essa situação de poupar jogadores. Ou seja, ele está de acordo com o que o Mano Menezes está fazendo. Ele fala a mesma linguagem, coisa que em outros times a gente vê que o presidente e o diretor às vezes não falam, né, Edu? Mas o Cruzeiro está falando. Tem uma coisa que é bom ser ressaltado, né? O time reserva do Cruzeiro é melhor do que muitos times do Campeonato. O Cruzeiro pode formar um bom time reserva? Não o Frankenstein, que o Pio falou. Mas um bom time reserva, ele pode competir no Brasileiro para fazer aquilo que eu falei no bloco passado. Ficar ali, deixar o G6 sempre na mira. Bom, agora eu tenho um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade e um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br, selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo, conforto e praticidade para você. Agora vamos dar a última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos então lá ler mais comentários dos telespectadores. O Cláudio do Novo Progresso comentou que não é possível, que não admitam que o Atlético deve contratar zagueiros qualificados. Desse jeito não dá para brigar pelo título brasileiro. Nanda Souza, até quando essa diretoria do Galo vai continuar de olhos fechados? E o setor defensivo? Arthur, é impressionante a falta de atenção da defesa do Atlético. Tomar gol no último minuto é inaceitável. O Amorim do Caissara comentou, joga sem lateral direito e manda esse Patrick embora. Vai Vitor e vai Elias também. Marcelo Espigueira de Uberlândia, não tem como aspirar nada de bom com o Patrick no time. Não vou mais assistir jogo do Galo enquanto ele estiver no elenco. Não é possível que ninguém do Galo veja isso. Só a torcida claspeira está mordida. E o Sérgio do bairro Diamante comentou aqui que o Galo luta apenas por uma vaga na Libertadores. Só que tem uma pergunta aqui em fase a Lilian do Alto dos Pinheiros. Vou mandar para você, viu, Edu? Ela quer saber qual a birra do largue com o Emerson. Deu a entender aqui que ela não está gostando nada do Patrick. É, eu acho que não é nem birra do largue. É uma questão de confiança e de experiência do Patrick. Ele já até falou a respeito disso. Que a opção pelo Patrick é a segurança, mais experiência. Ele acha que o Emerson ainda está um pouco verde. Mas, sinceramente, acho que está passando da hora de dar uma sequência ao Emerson para mostrar até para a gente, para a imprensa, para o torcedor, quem é a melhor opção. Porque o Emerson a gente viu muito pouco. Lembrando que o Emerson estreou no clássico, o rabo de foguete, e foi muito bem, na minha opinião. É, eu acho que o momento do Atlético precisa de algum tipo de mudança. O setor defensivo do Atlético não está bom, tem que mudar. Ontem teve essa oportunidade de colocar um menino novo para poder ver, o Carlos Gabriel. Insistiu em algo que já sabia o que ia acontecer, que é o Juninho. A lateral direita, o Patrick é um jogador limitado. Você tem um jogador que pode mostrar algo mais, que está no banco. Por que não? Então, acho que essa é a interrogação. A título do Atlético, pelo que a gente vê nas reclamações aqui nas redes sociais, ela espera algo diferente. Porque a mesmice já sabe, todo mundo já sabe o que pode esperar de um Patrick. Já sabe que o melhor zagueiro é o zagueiro mais experiente do grupo. Que é o Léo Silva, que dão de repente... Essa mudança de opinião do Largue em relação a ter ou não um zagueiro, que ele falou que precisava de um zagueiro pronto, e uma semana depois não precisa mais de zagueiro. Isso me faz questionar até que ponto o Largue tem autonomia como técnico dentro do Atlético. Agora, ontem eu levantei uma bola aqui, eu quero saber do Guilherme, aqui para a gente fechar o programa, sobre o Cazares. Eu falei, dependia muito de ver como é que ia estar a cabeça do Cazares, porque ele saiu de uma negociação que foi mal sucedida, foi reintegrado e entrou ontem. Como é que você viu a postura do Cazares? Você acha que dá para poder confiar nesse retorno do Cazares ao Atlético? Tem qualidade, é um jogador extremamente importante. Obviamente que ele não vai chegar depois de uma falta de ritmo por não ter jogado as últimas partidas e resolver todo o sistema de meio campo e ataque do Atlético. Aí precisa ter ritmo. E o Cazares tem. Ele estava treinando? Estava treinando normalmente. Normalmente? Com time, participando das atividades táticas? Só não participou dos jogos treino. Mas não treina com time titular, treina com time reserva, o time titular é mais exigido. Então ele precisa desse tempo. E o Cazares tem que confiar mais nele, o torcedor também e o Thiago Largue. E ontem foi provado que ele não é a primeira opção, né? Porque quem entrou primeiro foi o Terence. Engraçado que o Tomás Andrade também, do nada, passa a ser nem a terceira opção. O que vinha sendo, inclusive, titular é muito jovem. O Atlético tem disso, né? O cara joga, 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 de repente ele não é nem a terceira opção. Não dá para ter um pouco de coerência. Aconteceu isso com o Lucas Cândes. O Lucas Cândes estava preterido, quase chegou a ir para o Vasco. Gente, é só a gente lembrar que contra o Palmeiras, quem foi o titular foi o Juninho. Contra o Paraná, o Maidana e o Juninho ficou no banco. E aí, de repente, o Juninho aparece agora como lateral esquerdo. Eu acho que para a cabeça do jogador a coisa também fica complicada. Com certeza. Bom, Guilhermão, valeu. Obrigado pela presença. Jota, um abraço aí. Edu, um abraço. Valeu, Ana. Pessoal que perdeu um trecho do programa, reprise hoje, 7 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte, com um convidado especial, Rui do América, que vai estar aqui conversando e batendo papo legal com a gente. Um grande abraço. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho